A cooperativa de crédito Parque das Aralcárias entregou à missão SOS Vida Nova um cheque no valor de R$ 12.120 para a compra de novos equipamentos para a planificadora social. O cheque foi entregue por coordenadores dos comitês e gerentes e pelo vice-presidente Orley Roncaglio. São R$ 454 mil que será distribuído para essas entidades que apresentarem os projetos e forem aprovados. Sempre na linha da sustentabilidade, de projetos sociais. É uma grande iniciativa e mais uma iniciativa do Cicred naquele intuito de devolver para a comunidade o que a gente ganha com os nossos associados. Hoje a planificadora aqui da missão SOS Vida Nova tem um faturamento mensal de algo em torno de R$ 60 mil. Mas a meta nos próximos meses é atingir um faturamento de R$ 150 mil com os produtos da planificação. E os equipamentos adquiridos com a doação do Cicred vão ajudar a atingir esta meta. A planificadora hoje tem sido um dos carros-chefe na sustentabilidade da entidade. Então tem vendido os produtos e esse recurso tem ficado aqui para que a gente possa acolher e acolher melhor ainda as pessoas que vêm até o SOS Vida. A empresária Olivetti Rotava, integrante do Conselho de Administração da cooperativa, destacou a importância do trabalho realizado onde parte dos lucros retornam em ações sociais para entidades da área de atuação. A função do Cicred, o objetivo principal é ele participar da comunidade e de todos os locais onde ele possa vir trazer algum benefício, alguma ajuda, ele vai estar presente com certeza. Obrigado por assistir.